Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo muito que sim. Gente, hoje são 14 de janeiro, né? Eu estou indo lá no clube do Banco do Brasil, que a minha irmã se associou lá, né? E hoje é aniversário da Luna, minha sobrinha. Então a gente ficou de lá, almoçar lá, né? A gente pegou uma churrasqueira, mas a gente não vai fazer churrasco porque o pai de Luna tá viajando. Então a gente vai só almoçar lá, levar nossas coisinhas e almoçar lá. Passar o dia inteiro lá. A tarde, né? Lá que já são 10h30 agora, né? E eu quero mostrar lá pra vocês, tá bom? Então vem comigo. Gente, aqui é um pouquinho do clube da ABB. Ali são meus sobrinhos indo lá na frente, ó. Luna, Matheus. Aqui tá bem fresquinho hoje. Minha irmã até riu, que eu não sou de ir pra piscina nem pra praia. Ela falou que hoje é... Porque eu saí, vim pra cá e deu a feia... O sol se escondeu, né? Aqui, ó, gente. Aqui é a área de jogos, né? Ali tem totózinho, mesa de sinuca. Esses games aqui, né? E pingue-pongue. Eles foram pegar ali o material pra gente jogar aqui, pingue-pongue. Aqui é um lugar bem gostoso, pessoal. Bem gostoso. A gente já almoçou. A gente tá nos quiosques lá pra trás. Ali pra lá é a piscina. Depois dessas barraquinhas que tem a piscina, e pra lá que é o que a gente tá. Aí meus sobrinhos já pegaram as bolinhas, né? Esse aqui é o Matheus, né, Matheus? E Luna? Dá tchauzinho, Luna! Hoje é o nível dela. Ela está toda prosa. Ela tá chateada porque meu filho não quis vir. Que é o que brinca com ela. Né, Lulu? Vamos jogar um pouquinho de pingue-pongue, Luna? Vamos jogar? Música Música Amém. Aqui gente, aqui é parte do clube ainda, estou caminhando um pouquinho, que é minha sobrinha, e está vindo um cachorrinho aqui atrás de mim, o clube é bem grande, a área dele, tem bastante verde, tem um ventinho fresquinho agora, e sabe o que eu estou indo fazer gente? Gente, eu vi umas pinhas quando eu estava trazendo o carro, quando a gente estava entrando aqui, eu vi umas pinhas aqui na estrada, e eu vou pegar e guardar, né, o Natal já, vamos lá comigo, aqui ó gente, pega aí Luna, essas aí ó, umas pinhas bonitas, deixa eu ver aqui Luna, elas são bem grandes ó gente, que legal para fazer uns artesanatos, né, Vou levar já para guardar, aqui tem bastante ó, na época de Natal como eu procurei e não consegui, vou pegar aqui com a Luna, umas Ó gente, já juntei um bocado de pinha aqui ó, deixa aqui no pneu do carro, porque eu estou indo agora lá para a barraca, vamos ver ali meu sobrinho que está jogando futebol, depois a gente vai lá para onde a gente está Aqui é um parquinho de areia, com balanço, com essa árvore de Natal aí ó, de TNT ela, né Ali gente, a piscina ó, aqui eu estou na barraquinha, né, no quiosco, e ali a piscina, minha irmã foi lá com a minha sobrinha, mas eu vou ficar aqui Aqui é a piscina, onde os meninos estão jogando bola, aqui é o vôlei, né Ali tem um tobogã, mas o tobogã, 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 o tobogã não está funcionando hoje Só dia, de domingo aqui funciona, né E mais churrasqueiros para ali ó, para baixo Música